Tinha que ser cabo de novo pra plantar? Numa região muito distante daqui, do planeta Terra, um coronel recém-chegado no seu primeiro discurso viu um cabo e a lona tombar pro Terra como que se tivesse tomado um coice da canhota do Maguila. Uma pressão, um susto e um tombaço. A tuima reunida aguardava a preensiva recomendação e as já esperadas mudanças por parte do tal coronel linha dura que tinha assumido o comando. Todos sentados e atentos, caladinhos, prontos pra escutar e anunciacionar de maneira nenhuma, nem que isso custasse o sacrifício da própria vida. O povo esperava mudança mesmo, mas não imaginava que tinha ser um sinal. Tão apertado. Na viuldade, riboado, praça véia na hora de aposentar, relata que a poica tinha começado a trouxer o rabo com a nomeação do homem. Uns noventa dias antes dele assumir o cargo. Mas foi naquele dia que a geripoca piou harto de fato, que a tarraxa arrochou no último nóis. Na medida que o novo coronel começou a falar, a discursar, um dos cabos, um gordo, preocupado, não sei com o que, mas preocupado, foi inchando e foi inchando e foi estufando. Mas não era raiva, não. Era medo mesmo. O coronel explicava que na missão da paz social, a corporação valoriza o bom, aquele que mostra compromisso e dedicação no desempenho da sua função. E que aquele que não encaixar no estabelecido, no proposto, vai ter mesmo o que arredar, dar lugar pra quem quer trabalhar. E o cabo lá vai inchando. Também deixava claro que nunca passou e nem vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas que a tropa podia ficar tranquila, porque não é do seu feitiprice de ninguém, não. Que não existe esse negócio de peixe-coelho e o pau que der no lombo do Chico, a partir daquele momentinho também dá no lombinho do Francisco. E outra que era melhor tirar da cabeça as bestagens porque ninguém é insubstituível. E o cabo tenso só estufando. Onde falou, rapaz, que o administrativo tem que ser modelo, exemplo de todo mundo e que agora podia preparar pra trabalhar caro que é de, caro que é hora que o batalhão escalar e sem reclamação, que vai ter mesmo que despregar a polpa da cadeirinha, largar o ar condicionado fresquinho e pegar a vaca pro chifre também, sair pra rua, subir morro e favela atrás de bandido, tomar só ali no lombo e suar a camisa. Ah, meu filho! Não sei se este cabo forçou pra peidar ou o que que é, mas a cadeira que apoiava a sua polpa não aguentou a pressão e se partir foi em muitos pedaços. E o cabão foi pro chão. Eu só vi as perninhas de sungão pra arriba e neguinho tentando ajudar. E deu que tinha uma companheirinha pra parir, já bem adiantada, quase ganhei o menino. Ela assustou, tadinha, com a quebitela em pro chão e gritou. E o rasgo? E o rasgo na cacunda? Não abriu não, seu cabo? É que tinha operado a espinhela de pouco e não podia sofrer abalo, não. A cadeira quebrou os quatro pezinhos de uma vez e quase espetou a anquinha dele ainda. No dosuspero, meio que sem modo, envergonhado, ele levantou, com certa dificuldade, apoiado por um dos amigos e resmungando na arte entre os dentes. Falou assim, mas também, mas também com esse trem tudo darguentinha que cair também, Ui. E... 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 E...